O governo que se inicia, se inicia com muita esperança de que ele consiga mudar efetivamente o jeito de se fazer política e mais do que o jeito de fazer política, a forma de sobrar dinheiro para a população. Tem algumas questões que são fundamentais e eu acho que já são pacificadas. É necessário uma maior racionalidade da máquina pública, e não estou falando com isso necessariamente cortar funcionário não, não é disso que se trata, mas de tentar organizar as esferas do serviço público de forma mais organizada, de tentar evitar desperdícios, coisas do tipo, mas existe uma questão também decorrente da ideia de corrupção. Isso daí é necessário que se estanque de vez no Brasil, não tem mais espaço para isso. Mas quando eu digo de vez, é de vez mesmo, não é um ponto ou outro. Tem que realmente se fazer valer a lei em todas as esferas. E a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça traz alguma esperança, ou pelo menos algum encaminhamento nessa discussão. Mas para melhorar a sua vida e a minha vida efetivamente, a gente vai ter que voltar a crescer. E para isso, o governo precisa de um projeto mais claro a respeito de como vai incentivar a demanda no curto prazo. O governo atual está muito focado na oferta, ou seja, vamos desburocratizar, vamos melhorar a eficiência microeconômica, vamos tirar barreira, etc e tal. Isso daí para deslocar oferta, mas no curto prazo precisa de demanda, porque só assim para gerar mais atividade, mais atividade, mais emprego e mais emprego, mais renda para todos. E aí